Que interessante, muitas das vezes a gente não consegue entender como é a vida. A vida muitas das vezes é igual a esta árvore, ela é bem verdinha em cima, mas olha que mistério, vem cá comigo, mas olha que mistério, olha pra cá, olha dentro desta árvore, o oco que existe. Então vejamos uma coisa, ela é oca por fora, oca por dentro e aparentemente quem olhar pra essa árvore vai dizer que não tem mais condição nenhuma dessa árvore existir, dessa árvore da fruta ou qualquer outra situação. Mas vejamos uma coisa, ela é bem verdinha lá em cima, ela é bem verdinha lá em cima, mas quando ela chega na situação, quando ela chega aqui, a gente começa a ver, olha pra cá, o oco, a gente começa a ver que não tem condição nenhuma, ela foi cortada, ela foi queimada, ela foi batida, ela foi quebrada, ela foi dilacerada, ela aparentemente tá só a cinza e só o pó. Mas o mais interessante é que essa árvore, ela tá no cheiro das águas. A raiz desta árvore está o cheiro das águas. Então o que que acontece? Eu quero dizer pra você agora nesta pregação, eu quero falar com você através desta árvore, eu quero dizer algo pra você, você pode estar lacerada, quebrada, cortada, por dentro você pode estar igual a esta árvore, mas deixa eu te dizer uma coisa, a raiz está ficada em Cristo e alguém vai olhar pra você e vai ver você bem verdinha e bem verdinho. Tu entendeu o que eu quis dizer? Que esta árvore, aparentemente, ela não tem condição nenhuma de sobreviver. Mas o importante dela não é o que alguém tá vendo, não é o que alguém tá falando, não é o que alguém tá percebendo. Não é o que a gente percebe, não é o que a gente imagina. Lá em cima tá tudo perfeito, tudo verdinho e quem olha até diz que tá tudo bem. E tu talvez esteja igual a esta árvore, oca, quebrada, dilacerada, queimada, mas o mais importante de tudo é que a raiz está ficada em Cristo. Alguém olha pra você, te julga pela aparência, mas não sabe o que tu estás passando. Mas como profeta, eu tô aqui pra te dizer que ao cheiro das águas, tu vai contar o teu testemunho. Ao cheiro das águas, Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Você pode estar por dentro, quebrada, você pode estar por dentro, dilacerada, mas deixa alguém olhar pra você e ver que você floresceu, ok? Pastor Clóvis ama a Fami Life.